Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou fazer um DIY com material reciclado, tá bom? Material reciclado é um DIY de Natal, um porta-treco, um porta-lápis, o que vocês quiserem. Vou mostrar todo o material que eu vou usar, é bem fácil e rápido de fazer, tá certo? Vou usar uma lata de leite, vou usar também uma blusa minha, a manga de uma blusa, que essas pedrinhas aqui soltou, então vou usar só uma parte de uma manga. Vou usar uma decoraçãozinha de Natal que eu comprei, bem bonitinha, Papai Noel. Vou usar um pedacinho de EVA, de emborrachado, pra colar aqui na madeira, aqui atrás, pra atacar melhor na parte da blusa, tá? Vou mostrar tudo passo a passo. E vou usar também esses coraçãozinhos que eu achei, que foi de uma festinha de aniversário da Sara. Coraçãozinho de emborrachado, de EVA com glitter, vou usar também pra decorar. E vamos precisar também da super cola. Agora vamos todo o passo a passo. Vou pegar a lata de leite, é bem fácil e bem rapidinho. Vou pegar a manga da blusa e vou colocar a lata de leite dentro. Coloca assim, em uma manga só, que vai ser utilizada. Depois, o restante do tecido pode fazer também outra reciclagem. Vou pegar a lata de leite, vou vestir assim, ó, a lata de leite, na manga, ó. Faz assim, tá vendo? Só uma parte da manga, ó. Faz assim, deixa bem, bem centralizada, ó. Aqui, já coloquei, ó. Pronto, vai ficar assim. E vou cortar, vou fazer assim, eu vou medir a parte da manga, da blusa, assim, ó. Vou cortar aqui. Que depois, por dentro, o porta-treco vai ficar recoberto dessa parte aqui, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Medir aqui e vou cortar. Passo assim, próprio, nessa medição, assim, bem rapidinha. Cortou, pronto. A outra parte descarta, pode usar pra outra reciclagem. E essa parte aqui, ó, vou cobrir dentro da lata. Vai ficar assim, ó. Coloca por dentro, pra ficar cobertinho. Se não quiser assim, pode recortar menos, recortar mais curto. E a parte aqui por dentro fica mais curto, mas eu acho melhor assim, ó. Vai ficar assim. Pronto, essa parte aqui já tá pronta. Ok. Agora vamos decorar o nosso porta-treco, porta-lápis, o que vocês quiserem colocar dentro. Com essa decoraçãozinha aqui de Natal, eu vou tirar esse cordão, porque esse efeito de Natal é de pendurar, tá bom? Vamos tirar aqui, ó. Vou recortar aqui o cartelino. Esse cartelino aqui. E vou tirar esse nó desse cordão, porque posso precisar em outra decoração, em outra reciclagem. Eu guardo tudo. Vou guardar esse cordãozinho, tirar com muito cuidado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like que ajuda bastante. Aqui no canal tem vários conteúdos, tem DIY, com materiais reciclados, tem receita, vários vídeos de receita, tá bom? Curte aí o canal pra ficar por dentro de tudo. Agora eu vou pegar o pedacinho de emborrachado. Esse daqui tá melhor. Esse pedacinho aqui. Vou recortar assim, ó. Recortou. Recorta um pouquinho quadradinho, como preferir. E vou colocar cola, a super cola aqui. E colar detrás do enfeito de Natal. Vou colar aqui. Vamos lá. É bem rapidinho e bem fácil. Vou deixar também no final desse vídeo, outro DIY que eu fiz aqui de porta-treco com reciclagem. Tem vários vídeos aqui no canal, tá certo? Ó. Coloca só um extrato fininho aqui de cola, ó. Faz isso. Pronto. Atenção pra não colar o dedo. Ó. Assim tá bom. E vamos colar aqui atrás da decoração de Natal. Colou aqui, ó. Segura um minutinho. Tá vendo? Já tá colado. Agora eu vou colocar mais outro pouquinho aqui de cola e vou colar na latinha de leite. Ó. Mais um pouquinho de cola aqui atrás. Certo? Agora vamos centralizar aqui na lata de leite. Pra ficar melhor, ó. Vou apoiar aqui. Ó. Deixa eu apoiar aqui. Peraí que deixa eu ver a costura. Vou usar a costura aqui da blusa, ó. E vou colar aqui nessa costura, tá bom? Peraí que a cola aqui tá derramando. Apoiou pra ficar bem certinho. Ó. E já colei. Vou segurar um pouquinho. Vamos segurar aqui um pouquinho. Deixar aqui em pé. E essa cola, cola rapidinho. Já tá colado, ó. Tá vendo? Agora o coração. Outra decoração que vocês tiverem em casa. Eu vou colar aqui do lado, tá bom? Dois aqui e dois aqui. E já finalizou o nosso porta-treco de Natal. Muito fácil de fazer. Rápido. E utilizando os materiais que vocês têm em casa, né? Só comprei só essa decoraçãozinha. Pode colocar a decoração que preferir. Utilize o que tem em casa, tá certo? Agora eu vou pegar os coraçãozinhos. Essa parte do glitter vai pra frente, né? Essa parte aqui que não tem glitter. Vou colocar a cola. Ó. Colocou a cola aqui. Muita atenção pra não colar o dedo. Que escapou um pouquinho de cola no meu dedo. Tá aqui todo... Querendo colar no tecido da blusa. Da manga da blusa. Ó. Colocou aqui, ó. A cola. Agora eu vou colar... Aqui do lado. Tá bom? Vou colocar um assim. Segura um pouquinho, ó. Ó. Segura assim. Um minutinho. Já tá pronto, ó. Vou colocar outro aqui. E dois aqui do lado também. Bora lá. Deixa aí os comentários de que cidade vocês estão me assistindo. Pra eu mandar um grande beijo pra vocês. Ó. Vamos colocar o outro. Embaixo desse coraçãozinho aqui. Deixa eu colocar aqui pra ficar visível, né? Segurou. E já está colado também. Segurou um pouquinho, ó. Pronto. E finalizar com outros dois coraçõezinhos do outro lado. Aqui, tá? Tô gravando aqui como eu posso. Porque estou sem tripé. Então... Tô fazendo esse vídeo com o que eu tenho em casa. Até material pra gravar eu tô sem material. Eu tinha um tripé de gravar logo no início, quando eu comecei a fazer vídeo. Mas quebrou. E eu não comprei mais. Tá? Vamos segurar aqui novamente. Mais um pouquinho. Ó. Falta só o outro coraçãozinho. Já está pronto o nosso belíssimo porta-treco de Natal. Pode também presentear. Tá? Se tiver mais latinha em casa, vai fazendo vários tipos de decorações. Com materiais que tem em casa. Dá pra aproveitar bastante coisa. Outro coraçãozinho. Vou colar aqui. Vamos colocar um pouquinho assim, tronchinho. Pra ficar igual o outro da outra parte. Ó. Segurou. E já está prontinho. Viram só, meus amores, como é fácil. A blusa aqui ia ser jogada fora. E eu reciclei. Vou guardar a outra parte ali pra fazer outra reciclagem. Olha isso como ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo. E deixe bastante like. Pra ajudar aqui no canal. Tá bom? Um mega beijo. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.